Música Agradecemos ao senhor pela oportunidade de estarmos aqui por nos fazer sonhar, sentir e acreditar que é tudo possível com união, força e determinação Agradecemos aos nossos componentes, parceiros e dirigentes pelo emprego que nos funciona no desenvolvimento a cada dia Agradecemos aos que adivinam o nosso trabalho e estimulam o nosso crescimento na geração e julgamento Música 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 Música